Outubro rosa. Essa é uma data que vai muito além do rosa. Por isso, queremos alimentar você com informação. Nós, Orquídea e Mama, trazendo as suas dicas do peito pra você. É importante falar sobre o câncer de Mama, porque ainda é o câncer que mais mata as mulheres hoje em dia. Nunca é demais falar sobre o autocuidado. O diagnóstico precoce garante um tratamento muito mais tranquilo. Não deixa pra depois. Câncer e tempo é uma coisa que está diretamente relacionada com o teu diagnóstico, sabe? Que aí nós vamos ter os 95% de chance de cura se nós descobrimos cedo. É importante, porque tu sabe que tu orando com aquela convicção de que tu vai ultrapassar aquele momento, tu consegue. Procurar sempre se unir de pensamentos positivos, isso é importante também. Com aquela determinação, né? Que eu vou vencer. Essa é a nossa causa, mas não é sobre luta. Existem leis que te protegem. E uma instituição que está aqui por você. Depois que eu tive o câncer, na verdade, né, eu procurei o imama. E lá eu fui muito bem acolhida. Porque a mulher, quando ela tem, às vezes ela não quer preocupar a família. Só que a gente sabe que lá dentro, por dentro, ela tá dilacerada, né? A rede de apoio faz toda a diferença. Orquídea e imama, novamente, lado a lado, ao seu lado. Na embalagem, no seu mercado favorito, entrando no seu lar. Vestidos de rosa, para alimentar muito além do alimento. Vestidos de rosa, para alimentar muito bom.